Ei você, quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles Controles adaptados para melhorar a sua habilidade Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais Olá Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem E amanhã a gente recebe os desafios da semana 11 O equivalente aos desafios do evento dos namorados E justamente relacionado a isso, a Epic Games fez uma grande mudança Como eu informei para vocês, a maior parte das recompensas dos namorados Viria a partir de competições no caso de torneios da comunidade O que é um pouco chato para quem não tem muita habilidade Ou nem tem tempo nos horários específicos para participar desses torneios E justamente por isso, a Epic Games anunciou que as picaretas duplas Vão ser enviadas para todos os jogadores que completarem pelo menos Um desafio dessa semana 11 do passe de batalha Em resumo, segundo as informações que a gente tem pelo Sexy Nutella Basta que você complete qualquer um dos desafios da semana 11 E você vai receber no futuro próximo as picaretas duplas Segundo a Epic Games, quem completar pelo menos um dos desafios dessa semana Até o início da nova temporada Deve estar recebendo a picareta no seu inventário Possivelmente, aliás, com a atualização da nova temporada Lembrando que com a nova semana de desafios A gente também tem uma nova semana de moedas de XP E essa daqui já é a localização antecipada de onde você pode encontrar essas moedas Lembrando que elas vão estar disponíveis a partir de amanhã 11 horas da manhã no Brasil, pelo horário de Brasília A gente tem 3 moedas ali ao redor do litoral límpido Sendo uma verde, uma roxa e a dourada E a gente também tem uma moeda azul um pouco mais embaixo A gente tem mais 3 moedas ao redor do Lago da Preguiça Duas verdes e uma azul exatamente no Lago da Preguiça Uma moeda roxa próxima à Via do Varejo A gente também tem uma moeda de XP do lado do Lago da Canoa E a última moeda de XP verde ali, próximo às docas desleixadas Relacionado ao Lago da Canoa A gente também recebeu no mapa a ativação de um novo portal Esse daqui é o novo portal ativado E esses daqui são todos os sons emitidos por ele E caso você ainda não tenha percebido de onde vem esse portal A imagem liberada através desse portal E também os sons vem do filme, ou no caso do jogo, Tron Possivelmente então, esse é o próximo caçador que a gente vai estar recebendo Relacionado a isso também, a gente tem um novo teaser liberado Pelo agente Jones e ele é esse daqui Se você não quiser ouvir, basta avançar esse vídeo em 1 minuto e 15 a partir de agora Log da realidade, PCM-8-2 Pronto, beleza Nossa, quanta poeira De acordo com a minha fonte, consigo entrar em contato com o próximo alvo usando esse computador ancestral Como é que... Liga esse troço... Liga esse troço... Ah, pronto, consegui Era pra tá subindo esse cheiro? Toma cuidado pra não acabar cansando seus bites, velhinho Isso, aperte qualquer tecla pra continuar Qualquer tecla menos essa Ou essa, ou... Quer saber, eu só vou dar uma batidinha nele Ah, ele sente medo Agora tá dando certo Beleza, o que apareceu na tela Fique à vontade Então, possivelmente, nesse final de semana Da mesma forma como a gente vai estar recebendo a skin do Flash A gente também deve estar recebendo logo logo A skin do Tron na loja de itens do jogo E relacionado ao ponto zero também Trazendo pra gente todos esses crossovers Como, por exemplo, o Tron e o Flash Uma discussão que já apareceu no jogo retorna Se vocês pararem pra reparar O que nem precisa ser muito observador pra isso É que todos os crossovers que a gente tem Na verdade, não tem o foco principalmente Em ter uma relação com a história do Battle Royale E eles simplesmente são anúncios São propagandas de filmes, séries e outros jogos Que estão acontecendo Principalmente lançamentos de filmes E basicamente, isso deixa os jogadores Alguns, pelo menos, muito chateados Pelo fato da Epic Games estar usando o jogo Somente como propaganda Colocando coisas que nem são interesse real dos jogadores Como, por exemplo, o Tron Qual seria a relação do Tron dentro do Battle Royale? Faria muito mais sentido Algo que a comunidade está esperando Ou seja, que a Epic Games atendesse a expectativa dos jogadores Por exemplo, muita gente Acharia legal, por exemplo, FNAF Aparecendo dentro do jogo E eles já confirmaram que isso não vai estar acontecendo Em compensação que a gente recebe Um crossover do Tron Bom, essa não é a minha opinião Eu estou simplesmente repassando a opinião da comunidade aqui E eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo Você acha legal esses crossovers que a Epic Games está fazendo? Te incomoda eles serem mais uma propaganda Do que algo que vai mudar a história do jogo Ou se relacionar com a temática da temporada? Comenta aqui embaixo Eu vou tentar ler e responder o máximo de jogadores que eu conseguir E um último detalhe relacionado a ele também Segundo alguns jogadores observaram aqui Possivelmente de todas aquelas pistas entregues para youtubers Mais especificamente essas daqui Enviadas para o Squatting Dog Essas moedinhas aí poderiam ser o easter egg No caso, mostrando para a gente a vinda do Tron no jogo Isso relacionado ao jogo que utilizava essas moedinhas aí para funcionar Possivelmente então, o Tron vem a partir desse easter egg Agora o que resta para a gente também saber qual é o próximo crossover Pelo que tudo indica São duas faixas da Everlast Como se a gente fosse estar recebendo alguma espécie de lutador marcial dentro do jogo Possivelmente um dos próximos caçadores trazidos para a ilha Pelo agente Jones E enquanto eu sigo com o assunto do vídeo Deixa aqui embaixo a sua opinião Dizendo para mim o que você achou dessa mudança que a Epic Games fez Relacionada às recompensas do evento dos namorados E também esse novo herói chegando Esse novo caçador no caso, o Tron Basicamente, eu sinceramente não esperava o Tron É uma surpresa aí, pegou todo mundo certamente de surpresa Afinal, a gente estava esperando aí a FNAF Que confirmou que o crossover não vai estar acontecendo Então, o que a gente tem oficialmente é Skin do Flash, skin do Tron E também picareta grátis do dia dos namorados E aliás, esse evento dos namorados Realmente fica como um dos mais fraquinhos aí que a gente já recebeu Considerando que a Epic Games quis colocar Todas as recompensas grátis no formato competitivo Mas de qualquer forma, o prêmio principal é a picareta E ele vai ser grátis para todos os jogadores Mas de qualquer forma, não esqueçam do detalhe da pontuação do evento dos namorados Como vocês viram aqui na listinha de ontem A pontuação premia principalmente os jogadores que sobreviverem até o último círculo de tempestade Ou seja, não se preocupe tanto em matar a morte Cada eliminação, no caso, te dá somente um ponto Enquanto você ficar aí em terceiro, quarto, quinto lugar Mais de 20 pontos Então, fique vivo até os últimos círculos da tempestade E automaticamente, enquanto você estiver fazendo isso Outros jogadores vão se eliminando Tentando conseguir eliminações E nesse tempo você acumula ponto, tá bom? Então, tente eliminar Lógico, sim, faz parte do jogo Mas ao mesmo tempo, foque em se proteger E ficar vivo nos últimos círculos Eu vou fazer isso E essa é a dica que eu dou pra vocês E agora uma notícia que fazia tempo Que não aparecia aqui no canal Relacionado a streamers do jogo Mais especificamente ao Ninja Em uma das últimas transmissões que ele fez Ele deu simplesmente uma raid gigantesca Porque tinham alguns jogadores fazendo stream snipe nele Ou seja, caçando ele dentro da partida E focando especificamente nele Ele acaba sendo eliminado por um desses jogadores Depois dele ter eliminado esse jogador por algumas vezes E ele simplesmente sai da partida E diz que não vai mais jogar Que a comunidade do jogo, do Fortnite É a pior que existe Ele dá realmente uma raid muito grande Ele xinga, fala mal pra caramba Bom, basicamente ele fica super irritado Com essa ideia aí de stream snipe Ele diz que já joga Battle Royales aí Por mais de 10 anos E que ele sabe quando tá sendo perseguido Dentro de um jogo E o que irrita ele É as pessoas não acreditarem Achando que ele só tá chorando Bom, basicamente Essa foi a última raid aí dada pelo Ninja E detalhes à parte aqui Comenta aqui embaixo O que vocês acham do Ninja agora Ele tá tão diferente de como ele era antes né Super magro Cabelo um pouco maior Bom, comenta aqui embaixo o que vocês acham Quem aqui ainda assiste ele Mesmo porque depois que ele saiu da Twitch Ele perdeu bastante visibilidade Perto do que ele tinha antes Mas basicamente então O que aconteceu foi isso Um super raid do Ninja Quando ele tava streamando Fortnite Bom, então essas daí foram todas as últimas Novidades e informações acontecendo no jogo Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo Se inscrever no canal E clicar no sininho Pra ativar todas as notificações Se você gosta do meu trabalho Também não esquece Você pode sempre usar o código INSYBEROFICIAL Na loja de itens do jogo Quando for comprar algum item Então muito obrigado por ter assistido Eu espero que vocês tenham gostado E até a próxima E até a próxima E até a próxima